A gente ontem começou a acompanhar o resultado que vai ter para conseguir viajar de avião embarcando com bagagem, com mala, porque os preços vão subir, aliás, já subiram em algumas companhias aéreas, a gente vai ter de pagar por malas, né, mais caro e bem mais caro, pagar mais para escolher um assento se você quiser ir ao lado de alguém, enfim, conta tudo para a gente, Coutinho, bom dia para você. Tudo bem, bom dia, Sheila, Carla, Megali, a todos, é exatamente isso, ele já está valendo, não é que vai aumentar, talvez, infelizmente, diante do cenário global, aumente ainda mais, mas esse movimento, pelo menos nas três companhias aéreas, as principais aqui do Brasil, né, Gol, Latam e Azul, já começou há exatamente um mês, né, um mês e um dia, para ser extremamente exato, foi no dia 7 de março, a primeira a anunciar um aumento no despacho da bagagem, pelo menos com relação ao mínimo do despacho de bagagem nos voos domésticos, foi a Azul, depois, no dia 14 de março, foi a Latam e anteontem, no finalzinho do dia, né, praticamente ontem, começou a valer ontem, a Gol foi a terceira das três companhias aéreas a anunciar esse aumento da bagagem. Imediatamente, já houve uma reação do PROCON, o PROCON de São Paulo, em nome do PROCON Nacional, entrou com uma notificação para essas três companhias aéreas, que tem até a terça-feira da semana que vem, dia 12 de abril, para explicar, e mais do que explicar, detalhar minuciosamente, por que que elas chegaram à conclusão desse aumento, do quanto aumentou, um aumento que começa em 30%, chega a 60% e é um absurdo de 100%, né, absurdo, as empresas vão ter de explicar se é um absurdo ou se tem justificativa, como por exemplo, no caso da Gol, que reajustou o preço praticado do despacho de bagagem, tanto para doméstico quanto para internacional, e um dos valores foi de 100 para 199 reais para a compra antecipada da primeira bagagem despachada. Então, bilhetes aéreos mais caros, por conta do QAV, querosene da aviação, e agora esse movimento dos serviços, que inclui, como você disse, Sheila, a marcação de assento de forma antecipada, isso dependendo do tipo de passagem que você vai comprar, e sim, se você não tem bagagem incluída no despacho, você vai ter de pagar a mais por isso, já a partir desses últimos dias que eu citei. Ô, Coutinho, agora ontem, ontem estava o marceneiro lá em casa, aliás, nosso ouvinte, o Marquinho. Oi, Marquinho. Ficou ótimo, viu, o armário de produto químico lá ficou, produto de limpeza ficou lindo. Produto químico. Produtos químicos são limpeza. Não, produto de limpeza. Não, produto de limpeza, o medo agora. Gente, é produto de limpeza. De limpeza, sim. Que é produto químico, né? É produto químico, é. Não, não estou fabricando Antrax em casa, nada disso. Mas o Marquinho estava me contando que ele está com viagem marcada para Portugal. Ele vai para Portugal e para Espanha. Que legal. Passa 26 dias lá, muito bacana. E aí, uma dessas pernas ele vai fazer de avião. Ele comprou numa daquelas empresas low cost, que é a Ryanair. E ele pagou, na passagem, se não me engano, do Porto para Madri, 10 euros. 10 euros. Tudo bem, é uma empresa de baixo custo, né? Os assentos são de menor qualidade, tudo ali é de menor qualidade. Mas é um avião. Um avião que recebe a mesma manutenção, que usa o mesmo querosene de aviação, que enfrenta o mesmo problema com a alta do petróleo que os aviões daqui. Quer dizer, é possível você cobrar um preço civilizado. Então, como é que pode, Coutinho, os caras fazerem uma viagem por 10 euros, de uma distância semelhante, sei lá, de São Paulo a Salvador, que aqui você vai comprar uma passagem e você vai comprar por 4 mil reais. Como é que pode? Ou seja, os europeus e americanos, porque lá também há empresas de baixo custo, mostram para a gente que é possível viajar sem ter que abrir um crediário. Tem toda razão. Só para ficar nesse exemplo e citar a WTM Latinoamérica que terminou ontem em São Paulo, eu conversava com alguns expositores, e são expositores que vieram de 40 países e de diversas regiões do Brasil, e um deles fez, eu ia dizer bobagem, mas não é bobagem, natural. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar em São Paulo. E ele deixou para comprar a perna de volta para Curitiba, que é um voo de pouco mais de uma hora, quando ele soubesse o itinerário dele. Sabe quanto que estava essa perna, uma perna, São Paulo-Curitiba, um voo de menos de cerca de uma hora? 3 mil reais. Ai, gente, que isso. 3 mil reais. A gente não está falando de ir de volta, né? Não, uma perna só. Uma perna só. Se bem que às vezes tem um fenômeno que acontece na aviação, que às vezes você vai comprar uma perna e ela fica mais cara do que ir de volta, lei da oferta e da procura, etc e tal. Mas para ficar nesse exemplo do Megali, sim, é possível. Aqui no Brasil, há uma disputa histórica, e eu ia dizer eterna, mas tomara que não, que é das companhias aéreas ao lado da ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, de tentar tirar o dólar como o guarda-chuva que vai aumentar o preço do querosene de aviação. Sabe por quê? Porque mais de 80% do combustível consumido pelas empresas aéreas é aqui do Brasil. Vem aqui da Petrobras. Não vem de fora, não é comprado de fora, mas ele é dolarizado. Então essa é uma das lutas das associações das companhias aéreas para tentar baratear o custo. O custo é alto. A Gol chegou a falar para mim, anteontem, em resposta ao meu questionamento desse aumento da passagem aérea, que está chegando ao absurdo de cerca de 50% do custo de uma companhia aérea ser justamente o querosene da aviação. As empresas ficaram com uma receita menor durante todo o período de pandemia, mas não estou aqui defendendo empresa. Sim, é possível afrouxar para o consumidor. As empresas passaram apuros, os consumidores passaram mais apuros ainda nos últimos meses e continuam passando. Então tem de chegar a uma conclusão, não é possível pagar esse preço. E ter esse exemplo que o Megali citou. O meu irmão morou em Londres, Megali. O meu irmão chegou a ir para Ibiza, faz tempo, na época que ele era solteiro, etc e tal, por 1 euro. 1 euro. O que hoje seria 7 reais. Gente do céu. Gente, o preço do chocolate. É? É. Agora, é aquela coisa, né? Eles cobram bastante para despachar a bagagem. Paulo Fonseca, nosso ouvinte, mandou mensagem. Eu estou morando em Portugal para despachar a mala na Ryanair. É muito caro também, até o dobro da passagem. Mas a passagem custa 10 euros? 30 euros, beleza. Continua valendo bem. Civilizado. Eu certa vez viajei pela EasyJet, que também é uma empresa de baixo custo. Ninguém acredita quando eu conto, mas eu juro que é verdade. O comissário de bordo passava pelos corredores vendendo raspadinha. Raspadinha daquela de raspar. Se fosse o Brasil, seria bilhete da Federal, né? Então, os caras, eles cobram por tudo. Eles tentam faturar ali. Sim, claro. E um detalhe. Nessas low cost, não tem aquela história de que a gente está acostumado, né? De bagagem de mão. Aí você leva lá a bagagem de mão, uma sacolinha, uma mochilinha, etc e tal. Não, uma pochete, uma necessaire, é considerada bagagem de mão. Você já acabou, ó, uma bagagem de mão. Você está ali com um papelzinho, um negócio, opa, um envelope. Isso aí é bagagem de mão. Então, tem esse lado também. Mas sim, é bem mais barato. Agora, já tem um impacto disso. Ontem mesmo, a gente estava conversando aqui, não é, Coutinho? Tem um aumento já, de acordo com o pessoal do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo. Isso deve se refletir certamente em outros estados também. Um aumento de quase 25% nas vendas das categorias Leito e Executivo. Nas linhas São Paulo-Rio de Janeiro, Curitiba-São Paulo, BH-São Paulo, São Paulo-BH. Então, já uma procura muito grande e uma troca, né? Já dá para perceber uma troca aí das pessoas buscando o transporte por ônibus. Ônibus Leito, ônibus Executivo. E aí, eu queria saber de você o seguinte, né? Voltando à questão das bagagens. Hoje, o que a gente já vê acontecer, por causa da cobrança, hoje já é cobrada, né? A bagagem separadamente. Tem diferença se você leva 15 quilos, 23 em algumas companhias aéreas. Mas agora, ficando mais caras, o pessoal vai tentar entuxar tudo lá naquele compartimento superior, né? E isso já acontece hoje. As pessoas tentando evitar pagar pela bagagem despachada, já fazem o que é possível para colocar tudo lá em cima. E não comporta. Isso já não comporta hoje. As companhias aéreas têm algum plano nesse sentido? Tem o que fazer nesse sentido? Não, não tem, Sheila. Pelo menos a curto e médio prazo, não tem o que fazer. Ao contrário do que muita gente imagina, você tem direito a uma bagagem de mão, mas você não necessariamente tem direito ao seu espaço. É o que você disse. Se um voo comporta 180 pessoas, não há 180 lugares para aquela mala, mesmo aquela dentro dos limites de tamanho, de peso, largura, altura, etc e tal. Não tem, não é assim. Isso, historicamente, o avião não foi construído para isso. O que vai acontecer? O que já vem acontecendo? Filas quilométricas, as pessoas se acotovelando para tentar entrar o quanto antes no avião para não precisar despachar a bagagem. Tente dizer que se o avião estiver lotado, a companhia aérea é obrigada a despachar a sua bagagem sem custo. Então, se você ficou para trás, não encontrou espaço, você vai despachar. Muitas vezes a pessoa não quer, por causa de tempo, porque tem algo delicado na bagagem. E aquela história que a gente viu no pico da pandemia, de entrada no avião civilizada, de saída por fila, aquilo lá, pelo menos nos últimos voos que eu fiz, mas, infelizmente, já acabou. O pessoal levanta correndo, entra correndo. Se a cotovela quer sair primeiro, quer entrar primeiro. Eu estava gostando tanto daqui. E agora mais do que nunca. Eu estava com a esperança. Agora podem sair os ocupantes até a fileira 5 e todo mundo sai civilizadamente. Ninguém levanta e fica te pressionando ali para se mexer, sendo que a porta nem abriu. Que gente desesperada. Bom, então é isso. Nesse lugar que estamos agora, a ANAC faz que não é com ela. Sei lá para que serve a ANAC, se não é para regular o mercado num momento como esses. E a gente continua sem poder viajar, a não ser que tenha ganhado na Mega Sena. E como diz o Coutinho, desgraça, pouco é bagagem.